Nós vivemos com o acidente da mineradora Samarco, na bacia do Rio Doce, o maior desastre ambiental que esse país já teve e, obviamente, com consequências não só ambientais, mas socioeconômicas muito sérias. Desde a interrupção de captação de água em cerca de 39 municípios ao longo da cara do rio, municípios importantes, grande população como o Bernador Valadares, mais de 250 mil habitantes ficaram sem água em menos de dois dias. O acordo, na realidade, é resultante de uma ação adotada pela presidenta Dilma Rousseff, quando ela instituiu para o decreto um comitê juntando o governo federal e os governos estaduais, buscando convergências. Em vez de nós irmos para disputas entre entes da federação, quem manda mais, quem quer mais, etc., etc., a presidenta, ao fazer uma visita à região do acidente, determinou que nós pudéssemos trabalhar juntos do governo federal e do governo estaduais, buscando não só as questões ambientais, mas as questões socioeconômicas. Então, é óbvio que requer uma solução estruturada, porque a solução não é de curto prazo, ela terá que ser construída ao longo, considerando médio e longo prazo. Nós estamos prevendo cerca de 15 anos para que o rio volte a ter condições ideais. E, obviamente, não quer dizer que não teremos recuperação antes, vamos ter, mas aquilo que a gente entende do conjunto de recuperação vai levar cerca de 15 anos. Para isso, foi feita toda a estratégia de reparação, tudo que foi impactado, a lama será dragada, a questão da recuperação das margens de rio que foram destruídas, tudo será recuperado, restaurado, etc. E aquilo que não fosse possível recuperar, aquilo que a gente chama de dano ambiental, dano irreversível, aquilo você simplesmente terá que compensar. Então, são, como eu disse, 38 programas, sendo o da área ambiental 18, 9 de reparação e 9 de compensação. A nossa estimativa de recursos é da ordem de 20 bilhões de reais. É óbvio que nós não estamos discutindo recurso ABC, nós estamos discutindo o resultado de qualidade da bacia. Se isso custar menos, se conseguirmos os resultados que nós queremos de qualidade, quantidade de água, com menos recursos, a eficiência da fundação que está sendo instituída, ótimo. Se for além, se custar 25, 30, terá que ser pago esse valor para ter aqueles resultados. Entendemos que isso é um processo, a estrutura de governança proposta é uma fundação privada, que terá um conselho consultivo, em que faz parte a sociedade civil, junto com o Ministério Público, se entender que quer participar, a defessoria pública, enfim. Os impactados estão ali, que vão avaliar e discutir com a fundação todos os programas, todas as atividades serão implantadas. E um comitê interfederativo, em que reúne o poder público, para o federal, o estadual e o comitê de bacia, para aprovar e fiscalizar os resultados do projeto. Então, é óbvio que essa estrutura também prevê que os recursos sejam alocados à fundação e não aos poderes públicos. Nenhum dinheiro desse acordo vem para a União ou vem para os Estados. Ao contrário. Então, é uma estrutura inovadora, uma estrutura que se busca, uma vez homologada na justiça, começar imediatamente a recuperação e a restauração. Imediatamente. Em vez de nós ficarmos, como foi dito pela Advogacia Geral da União, postergando em função de debates judiciais, que normalmente são de longo prazo. Então, o Ministério vê com muito positivo essa iniciativa, que foi coordenada por um grupo de trabalho pela presidência do IBAMA, pelo próprio IBAMA, e esperamos que, ao ser homologado o mais breve possível, a gente possa começar o trabalho de recuperação e restauração do Rio Doce. Então, vamos lá.